Tem sido uma experiência muito rica, principalmente no aspecto de relacionamento entre pessoas, o aspecto social, o aspecto da coordenação de todos os colaboradores, tem sido um desafio muito interessante. Foi para o Intermédio do Belder Valente, que veio para cá já há um ano, e desde que para cá veio, foi-me sempre dando o ponto de situação e sempre dizendo, tu ias adorar isto, isto é muita gira, é muito bom, e eu fui tendo o feedback dele, e entretanto surgiu a hipótese de vir para cá colaborar, me agarrei-o. Essa é uma pergunta difícil, porque para eu a conseguir responder, o espaço não tinha que ser meu, mas tinha que ser mais fácil eu partir para a ação com as coisas que queria fazer, não é? Qualquer pessoa sentia isso nesta situação, portanto não é uma pergunta fácil. mas assim, de uma maneira geral, acho que acaba por ser muito aquilo que a Nita e o Valton quer fazer, porque temos aqui, em primeiro lugar, uma localização, em termos, se querem chamar turísticos, ou o que quer que seja, é uma localização ideal para atrair pessoas, porque qualquer pessoa chega aqui e adora este espaço, este local é fantástico. Temos não só a praia a 20 minutos, como temos a montanha a meia hora, temos a ria a 5 minutos, temos ali um ponto alto a 3 minutos ou a 5 minutos, temos solo argiloso, solo argiloso básico e solo arenoso ácido, temos bastante água, que é uma dádiva, nos temos claro. Tem capacidade, tem muitas pernas, tem demasiadas pernas para andar neste momento, eu diria isso. E pronto, agora é um bocado decidirmos, lá está essa questão, o que é que vamos fazer, para onde é que vamos andar. Mas por outro lado, o caminho que a Nita e o Valton acabaram por tomar, em conjunto com o Helder, acho que é um caminho que faz muito sentido nos tempos que correm, que é a permacultura, ou o que desejamos chamar, uma cultura mais natural, ainda está no berço, ou segar ainda está no outro, neste momento, pelo menos em Portugal, e estamos todos a aprender e acho que faz muito sentido termos esta vertente pedagógica, porque estamos todos a aprender, estamos todos a experimentar, no fundo, e faz bastante sentido haver espaço para se poder experimentar pequenas coisas, e para podermos ir explorando os recursos que temos, ou estudando os recursos que temos, para depois as podermos, no futuro, explorar de uma maneira racional, lá está, e pronto, e com respeito pela natureza e pelas pessoas, está a superar as minhas expectativas, está, principalmente pelo fator social. Exato, por aquilo que falaste ao início. A dinâmica das pessoas, estou a gostar muito desse aspecto, sentir que a malta se dá bem, claro que há sempre umas quesilhas no meio, umas discussões que fazem sempre parte e que nos ajudam também a evoluir e a perceber melhor quem nós somos e como nos relacionamos com os outros, e é o mais fantástico. E depois, claro, está com esta localização, as pessoas vêm, as pessoas acabam por ir, mas depois voltam, e depois acaba por ser um bocado difícil, lá está, fazer essa gestão de tantas ideias e tanta vontade de fazer coisa, com aquilo que realmente temos tempo e espaço para fazer. Mas pronto, é para isso que cá estamos, para tomar essas decisões. Tchau. 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 Tchau.